Graça foi como um rio que inundou o meu ser Forte do céu, teu amor Enche o meu viver, te agradeço Eu livre sou, Jesus Cristo Meu salvador Tome a minha vida Sou mais o teu Senhor Tudo eu te entrego Teu reino aqui chegou Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Eu salvador Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Amém 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 Te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. Te amo, Deus, te amo, Deus, em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. Te amo, Deus, te amo, Deus, em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, te amo, Deus, em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. Te amo, Deus, te amo, Deus, em ti renasci, meus olhos abri. Te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. Te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. Te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. E meu coração, serás teu perdão. Te amo, Deus, em meu coração, serás teu perdão. Que delícia, gente! Obrigada, Joyce, querida. E nesse clima alegre, nós iniciamos o Espaço Feminino de hoje. E hoje é um dia especial, hoje a gente está fazendo um programa especial, hoje estamos falando sobre o ano novo, hoje é o nosso especial de ano novo, o programa da gratidão a Deus e a gente vai dividir com vocês aí como é que foi o nosso ano, quais são as expectativas para o ano novo e claro, uma sala lotada com tantas mulheres bonitas, tem papo para dar e vender né gente, não vai faltar conversa. E nesse ano novo a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias se renovam, se a cada manhã, só uma manhã, um dia para o outro as misericórdias se renovam, imagine o que Deus tem preparado para esse ano de 2018, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nunca chegou ao conhecimento humano o que Deus tem preparado para nós. É mais do que tudo que pedimos, é mais do que tudo que sonhamos, é isso que Ele tem para você nesse ano de 2018, escolha viver pela fé na contramão do mundo, o país pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, mas o céu não está não minha filha e você é cidadão de lá. Então receba essa palavra, viva esse ano de 2018, cheio de fé e de alegria. A Bíblia também diz meninas, que se a gente tiver a fé é do tamanhinho de um grão de mostarda, agora vocês imaginam, se eu tiver essa fé eu posso dizer para aqueles montes que tem aqui pelo Rio de Janeiro, sai daí que eu quero ver melhor o pôr do sol, estou afim de ver o sol que Deus mandou hoje, melhor, sai. E o que vai acontecer? O sol vai dar aí do lugar, já pensou que maravilha é isso? Cara, um grão de mostarda, nem é tão grande assim se você parar para pensar, já pegaram um grão de mostarda? Eu ganhei esse ano de semana. Procure saber o tamanho de um grão de mostarda e tente. Ninguém é perfeito, mas um passo de fé pode tornar o seu ano extraordinário. E esse é o meu recado para você, todas aqui já são freguesas do espaço feminino, mas se de repente você está ligando sua TV agora, eu sou Tereza Gomes e com grande honra e prazer eu represento você mulher brasileira aqui nessa cadeira desde o finalzinho de 2015. 15? Já, gente? Não, desde o finalzinho de 2016, claro, tive que substituir humildemente uma mulher muito grande. Então, antes da gente começar, minha gratidão e minha honra pela sua vida, Tia Márcia, você é uma mulher muito especial, apresentadora por anos e anos do Espaço Feminino, você merece honra. Tia Márcia, você é uma mulher de fibra, eu te amo, Tia. Um grande beijo, um beijo também para a Luana que divide essa cadeira comigo, que esse ano de 2018 a gente possa continuar fazendo bem e honrando o lugar que Deus nos colocou. Aqui para conversar hoje com a gente sobre expectativas do ano novo, tem o Joyce Bernardo. Olá, querida, é bom demais Tereza estar aqui, esse lugar que a gente sempre está, anos e anos e anos e a gente sempre aprende muito aqui. E eu creio que 2018 será um ano do sobrenatural de Deus mesmo, sabe? Creio que Deus vai fazer coisas tremendas, né? Se a gente se lançar e confiar, nós veremos assim o impossível, eu creio nisso. O grãozinho de mostarda, né? Também aqui com a gente, Daniela e Queiroz, querida. Seja bem-vinda. Olá, Tereza, muito bom estar aqui nesse programa festivo especial. Realmente, como a Joyce disse, né? A gente já está aqui há tanto tempo e voltar num dia festivo é sempre muito bom. E com certeza hoje eu creio que Deus vai nos inspirar a trazer palavras de esperança e de ânimo para todas as nossas amigas que estão aí ligadas no Espaço Feminino. Uhul! Também aqui a Priscila e a... A Mel. E a Mel, gente. A Mel está pra lá ser a qualquer momento. E olha como ela está aqui, linda e maravilhosa. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Uma grande honra pra mim. Fechar o ano e começar o próximo ano aqui, que foi esse ano que eu estive aqui pela primeira vez e tantas vezes. E como Deus abriu portas e me honrou através desse espaço. E eu creio que na vida de todas as pessoas não vai ser diferente que esse programa possa abrir portas pra você em todas as áreas da sua vida. É por isso que a gente está aqui, né? Abençoando vidas e sendo abençoada. Não é só você aí que está em casa, nos assistindo, que é abençoada com cada palavra de ânimo, com cada informação. Saibam vocês que a gente que senta aqui, eu acho que é mais. Vamos os primeiros a receber, não é não? E completando o nosso clube das luluzinhas aqui, junto com você, mulher que está aí em casa, a Patrícia Ferreira, seja bem-vinda. Coisa boa, obrigada, Tereza, Luana que não está aqui, mas faz parte, toda essa equipe maravilhosa. É um privilégio, né meninas, compor, está mais um ano que se inicia com tanta expectativa, tanta coisa boa. E a gente crê e confia no Senhor, né? A gente tem um ano limpinho, nada aconteceu ainda, mas nosso coração é muito desejoso e certo no Senhor, que grandes coisas vão acontecer. Eu recebo, com as duas mãos ainda. Eu acho que agora, já que a gente está começando o programa, a gente podia fazer um breve resumo aí do que foi 2017. Sim. A casa. Meu Deus. Um ano inteiro. Olha, já até esqueci, o ano passou. Eu creio que o 2017 foi um ano, assim, de muitas coisas novas Deus fez. Nós vimos o agir do Senhor, foi um ano, se formos olhar para o nosso país, um ano foi muito difícil, mas um ano em que Deus começou a fazer uma limpa na nossa nação, Deus começou a tirar, a mostrar as vergonhas da nação. E assim, a gente foi vendo, e nosso Deus, como é o Deus da verdade, a gente vê que Deus está agindo, de alguma forma Ele está agindo. Ele continua sentado no trono, Ele está agindo no meio da história, Ele está no controle de tudo. E na nossa vida, a gente pôde ver também que algumas promessas, esse 2017, foram se cumprindo, né? Lutas também vieram, muitas lutas, né? Todas nós, porque Jesus não nos deixou enganados, que nós teríamos aflições, mas nós precisávamos ter bom ânimo. E aí, nós chegamos, então, ao final de 2017, muito gratos ao Senhor, pelo agir dEle, pelas portas que Ele abriu. Eu creio que esse foi um ano na minha vida em que Deus me mostrou, quanto mais eu buscar, mais Ele vai abrir as portas. Ah, legal. Deus deixou bem claro isso para mim. Você está buscando? Então, eu vou estar abrindo. Então, é aquela pessoa que eu botei, abri-se-vuzar, pedia e dá-se-vuzar, né? Então, assim, nós, eu creio que nós, como servas de Deus, mulheres da palavra, mulheres do Senhor, precisamos, assim, continuar perseverando em buscar o Senhor, naquilo que Ele tem colocado no nosso coração, como sonho, diante de Deus, porque no tempo certo Ele vai. E quando Ele dá, é só a cereja do bolo, não é, Dani? Com certeza. 2017, como nação, eu concordo com o que a Joyce falou, Deus, assim, mostrou que Ele não perdeu as rédeas. As rédeas continuam nas mãos dEle. E eu acho isso maravilhoso, apesar de nos condoer como parte integrante da nação, do povo, enfim. Como igreja, eu percebo que houve um amadurecimento. Eu noto que muito estrelismo começou a dar lugar a uma seriedade, a uma necessidade de se provar mais a que que se veio. Isso, muito bom. Eu noto isso, né? No cenário cristão num todo. E eu agradeço muito a Deus por isso também. Como pessoa, eu vi um ano, assim, tipo de um restart, sabe? É, um ano, assim, tipo, eu senti que 2016 foi meio sabático. Parecia que Deus tinha deixado a terra em descanso. E 2017 foi, tipo, assim, tô contigo, vamos lá. Tô com vocês, vamos recomeçar, vamos botar a mão no arado, enfim. E pra 2018 eu tô com uma esperança muito boa. Aleluia! De promessas se concretizando ainda mais. Legal. Bem, a gente tem que ouvir a Dani cantar agora e aí depois a gente vai pro break. Mas a gente volta ouvindo aí sobre o ano de 2017, da Priscila e da Patrícia. A Dani vai cantar a música Atenda, é isso? Isso. Escuta aí e seja animado, porque o ano tá terminando. Minha tenda necessita ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará o meu lar Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar É hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transbordará No meu lar Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda não se abalará A minha casa Está firmada na rocha A minha casa A minha casa é abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família é abençoada Minha tenda não se abençoada Minha tenda necessita ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará o meu lar Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar É hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transbordará Minha tenda, minha tenda, minha tenda não se abalará Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda não se abalará A minha casa A minha casa A minha casa Está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família é abençoada A minha casa está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família é abençoada A família é um projeto de Deus Que jamais acabará Que Deus abençoe a tua casa Em nome de Jesus Eu não vim do céu Mas o autor da vida Sobrou em mim Eu nascido Mas minha pátria Não é aqui Já não há mais temor Eu sei de onde vim Pra onde eu vou Eu estou no mundo Mas esse mundo não está em mim O viver é Cristo Que ele seja visto Através de mim Eu não vim do céu Mas o autor da vida Sobrou em mim Eu nascido Mas minha pátria Pátria Não é aqui Já não há mais temor Já não há mais temor Eu sei de onde eu vim Pra onde eu vou Eu estou no mundo Eu estou no mundo Mas esse mundo não está em mim O viver é Cristo Que ele seja visto Através de mim Eu estou no mundo Eu estou no mundo Eu estou no mundo Mas esse mundo não está em mim Mas esse mundo não está em mim O viver é Cristo Que ele seja visto Através de mim O viver é Cristo O viver pra mim é Cristo E o morrer pra mim é lucro O morrer pra mim é lucro Já não sou mais eu Já não sou mais eu quem vivi É Cristo que vive em mim A eternidade Foi aí o ano de 2017 Deus é isso aí Que ano né Ano de cumprimento A gente vê Cada ano que passa Deus colocando uma porção A gente passa a prova As privações As meninas já colocaram aqui Cada uma muito especial O ano de 2017 Foi o ano Por exemplo Que nós retornamos Pra igreja Onde nós fomos criados Eu e meu esposo E a minha filha E onde eu nasci E enfim E com um privilégio Com uma honra muito grande De estar pastoreando Junto com os nossos pastores A igreja que eu fui criada Então Foi algo assim Muito especial né A gente sente assim É como se a prova muda né gente Você termina o segundo grau Vai pra faculdade Aí tem provas Mas são outro nível de prova Então nesse jeito Coisas assim Que eu nunca pensei Experimentar, passar Nós vivenciamos Nesse ano de 2017 E 2018 Tá aí Não sei É porque meu pastor presidente Pastor Silas Malafaia Ele é uma cabeça Uma águia Uma pessoa De muitas demandas E eu não sei Quais os projetos dele Que Deus tem Através dele Pra nossa vida também Já que meu esposo é pastor E embora sendo cantora A gente auxilia nessa missão De pastorear também né Mas enfim Estamos aí pra cumprir Aquilo que o Senhor quer né Nossa vida não nos pertence né Nós já fizemos Uma entrega total ao Senhor E o que Ele Onde Ele mandar Iremos nós Priscila e Mel Ai pra mim Foi um ano Muito bom Mas também de muitas lutas né Mas a vinda da Mel né Está gerando mais um filho né Uma filha É mostra É um sinal de um novo tempo né Eu creio que cada filho Ele traz uma mensagem Ele traz um Uma palavra pra nossa vida Pra nossa casa né Meu primeiro filho Mudou totalmente a nossa vida Assim Todos os sentidos Né Financeiro Ministerial Foi uma virada na nossa vida E eu sempre desejei ter mais um filho E eu queria muito que fosse esse ano E Deus me presenteou Aleluia Né E eu senti isso Deus falando Eu tenho algo novo Eu tenho coisas novas Né Assim como o Davi Trouxe um tempo novo É a Mel Também vai trazer um novo tempo E é exatamente isso Que nós estamos vivendo Como família Na minha casa Um novo tempo E falando de nação Do Brasil Da igreja Do Senhor Eu vejo que Cada tempo que vai passando Cada ano que vai passando As coisas vão ficando mais estreitas né Mas é Deus Fico com a porta né É E é Deus Separando o joio do trigo mesmo Eu vejo isso Então é aquela palavra né Quem é santo Se santifique mais Né Porque os dias vão ficando mais difíceis Pra nós como mulheres É muito difícil também Porque tá sendo pregado Um feminismo E uma posição Onde Deus não quer as mulheres Né Deus não quer as mulheres Abaixo dos homens E nem acima Ela quer ao lado Né Então Que nós possamos ser Essas mulheres Que vai trazer de volta Essa Essa essência né Da mulher A real essência Não vamos brigar Por aquilo que não é Pra gente brigar Mas tem a Não é pra competir né É pra complementar Eu acho que essa é a melhor Auxiliar né É E eu acho que é Eu acho que uma coisa Que me bate muito forte Claro que vai ser um ano Que a gente vai ter que orar Muito pela nossa nação Ano de eleição né Pelo mundo Porque as coisas Estão bem complicadas Mas eu sinto também Que é um ano Que a gente vai ter que Dar uma atenção especial Pra família Isso Isso Mais maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Então eu quero encorajar você Mesmo que está em casa Não tem medo não Luta porque Deus está contigo Isso Isso Exatamente não é um exemplo Não é um exemplo É Então assim Ou então A gente se torne mesmo Um exemplo E uma referência Para a terra Que as pessoas olhem E digam Tem jeito sim Tem Cada pai Cada mãe Que nós possamos orar E nosso filho Vai ser motivado a orar Por ver nos orando O nosso exemplo Que arrasta Meninas Desculpe interromper vocês Mas agora eu quero ouvir A mensagem que Deus Está mandando para você Através da Patrícia Música Um milagre Um milagre de Deus Eu creio Vimos na Bíblia Muitas histórias E milagres Foi no passado Que Jesus andou Entre os homens Por onde passava Alguma coisa acontecia E quando falavam Multidões Paravam e ouviam Deus o passado Ainda continua o mesmo Ainda que você ache Que Ele vive calado Mas é no silêncio Que Ele trabalha por você Pode esperar Que o teu milagre Hoje vai acontecer Um milagre em tua vida Vai acontecer Eu garanto Pode crer Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agente Sem sua vida Basta você Curou o cego De genipó Paralítico Fez andar Libertou aquele homem De gadara No poder Do nome do Senhor Ele levanta Do seu trono Faz o vento acalmar Ele age Ele faz Até formar e esfriar Eu tremero Enfermidades Com o seu poder E o pé Maravilhas É só dar lugar Cura a mulher Estéreo Faz machado Frutuar Multiplica Pão e peixe Pra te alimentar Foi o quarto Homem na fornalha A entrar O milagre Em tua vida Ele vai Operar O milagre Em tua vida Vai acontecer Eu garanto Pode crer Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agir Em tua vida Basta você crer Curou o cego De genipó Paralítico Fez andar Libertou aquele homem De gadara No poder No nome do Senhor Toda doença Vai embora Em nome de Jesus Todo mal Que te oprime Hoje vai sair Nenhum demônio Fica aqui Porque Deus é poder No teu problema Ele entra Para resolver Não se preocupe Contra os outros Vão dizer de você Ele já chegou aqui Para te defender Um milagre Em tua vida Vai acontecer Confia nele E descansa Este Deus é poder Oh, ei! 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 O milagre Em tua vida Vai acontecer Eu garanto Pode crer Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agir Em tua vida Basta você crer Curou o cego De genipó Paralítico Fez andar Libertou aquele homem De gadara No poder No nome do Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh O milagre Em tua vida Vai acontecer Eu garanto Pode crer Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir O agir. Ele, basta você crer Curou o cego de Jericó Paralítico fez andar Libertou aquele homem de gadara no poder No nome do Senhor Receba o milagre O milagre Voltamos com o Espaço Feminino E que clima gostoso Deus está falando assim diretamente E não foi programado Cada um escolheu a música E queria cantar E a gente nem sabia o que Deus tinha preparado Mas já que a música hoje é o que está mais falando É o que está tendo tempo praticamente de falar Eu queria propor uma coisa doida para vocês Fale, meu Deus Vamos fazer ao vivo? Junta aí vocês duas Depois vocês duas E aí, o que Deus mandou vocês falarem para a gente Para o ano que começou agora Vamos lá Te agradeço Do coro que você quer, vamos? Vamos do começo Do começo, então tá Do começo Vai Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Meu ser Te agradeço Meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Glória a Deus A ordem é bem melhor, né, gente? Vamos combinar Vocês arrasaram, que isso E aí, por tudo que ele fez Por tudo que ele ainda vai fazer Nesse ano novo que se iniciou Nós somos gratos, agradecemos a Deus E dizemos 2018, pode vir Que pela graça de Deus Nós estamos prontos pra te receber Com tudo que Deus tem pra fazer na nossa vida Eu gostaria de agradecer rapidinho Antes da gente continuar A toda a equipe que faz o Espaço Feminino E a Rede Boas Novas Ninguém tava sabendo que eu ia fazer isso Mas um ano me aguentando não é fácil não, gente E quando eu tô aqui pra gravar Vocês não sabem A gente faz maratona e grava o dia inteiro Não é fácil Mas é tudo feito com muito amor E eu gostaria de agradecer a todo mundo Em frente e por trás das câmeras Por tudo que vocês fizeram nesse ano E por tudo que vocês ainda vão fazer em 2017 De 2018, né? Minha gratidão e amor a vocês Meninas Que lindo E pra 2018? O que vocês estão planejando aí? Olha, estamos nas mãos de Deus Crendo no agir dele Já estamos fazendo planos, né? Tem muito Vou estudar, seminário Quero também fazer algumas canções novas Pro novo CD Opa! Tem que lançar aqui, hein? Amém, sim! Eis-nos aqui pra servir 2018 tem surpresas Projeto e surpresas Tem que lançar aqui também Não, tem projeto novo também com Vale em Rio Tem um single aí tremendo Que foi todo feito pelo pessoal da igreja Tá lindo demais Com certeza eu venho aqui lançar E em 2018, não riam de mim Eu quero aprender a andar de bicicleta Uh! Fantástico! Gente, eu não sei Eu não sei Acho ótimo Eu vou aprender em 2018 Pabllo, Pabllo Você já tá entrando no ar daqui a pouco Depois de mim Então dá um jeito de arrumar uma bicicleta Com rodinhas a princípio, tá? Eu tentei no verão passado Mas foi quase Mas esse ano eu vou perseverar até o fim Olha aí Amém! Muito bom Quando conseguir a gente traz uma bicicleta Pra ela mostrar aqui pra gente Isso, ótimo Amando o vídeo, né? Faz o imperativo Um dia de bicicleta com o Daniel Ai, Priscila Ah, temos muitos planos, né? Continuar, é Ter um tempo só pra ela, né? Pra família Necessário Mas eu acho que esse tempo é muito bom, né? Pra gente poder compor coisas novas Se inspirar E ouvir a voz de Deus, né? Então eu estou com essa expectativa De coisas novas vindo do Senhor Pra mim Nesse tempo que eu vou estar em casa E também Logo no segundo semestre Muitas novidades, né? Estamos aí com tudo Em nome de Jesus Ah, isso aí 2018 Pretendo Comemorar 10 anos Que eu já completei De carreira, né? Que pra mim Sempre foi um desafio Nunca me imaginei Como cantora solo Sempre fui Dos bastidores A Dani sabe Pra quem não sabe Foi minha coralista É minha adolescente E eu fui regente de coral Muitos anos Mas eu ainda, sabe? Ainda vivia Essas amarras Vamos dizer assim Dessas lembranças, né? Não querendo me posicionar Mas quando eu entendi Que esse é o propósito De Deus pra minha vida Então eu aceito isso E quero comemorar muito E planejar Porque em 2017 Eu também fiz 18 again Né? Duas vezes Então Sempre quando tem uma vida A tijolaridade de novo Né, amiga? Que bom Eu planejo coisas assim Muito pra frente Sabe? Então Daqui 4 anos São 40 anos Então Daqui umas 4 Eu ainda tenho muita coisa Pra preencher, sabe? Pra concretizar Pra realizar Então eu gosto Eu planejo muito Gente Sonho muito alto Então eu quero grandes coisas Quero muito compartilhar Com todas vocês Olha, gente Eu preciso dizer Que eu estou impressionada Com essas meninas Nenhuma disse que em 2018 Você vai emagrecer Tá todo mundo linda Já, né? Tu acha que não tá? Com 40 Eu quero estar fitness Tá no pacote das surpresas Já vou nascer É Tudo isso Agora eu vou na polêmica E aí? Em 2017 Deu pra realizar O que planejou em 2016? Uau A listinha A famosa listinha Tem coisa que sempre fica Né, amiga? Pra depois, né? É Pra ano seguinte Mas tudo não deu Acho que nunca dá, né? Porque a gente sempre quer o mundo, né? Mas alguma coisa Andou 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 A gente viu o agir do Senhor Fluiu E fluiu Essa aqui Fluiu bastante, né? Em todos os sentidos Amém E aí, Patrícia, deu? Não É aquilo São muitas surpresas Porque tem coisas Que não são planejadas, né, gente? Tem muitas surpresas também Que vêm pelo meio do caminho Mas eu consegui realizar Assim, pelo menos Iniciar Como você colocou, por exemplo O projeto fitness Eu iniciei Pra glória de Deus Pela fé Toda semana eu reinicio É Retomei também Meus estudos Já tava um tempo Sem me atualizar Então tô fazendo Uma aposta Que eu termino agora Em 2018 Psicopedagogia Que eu sei que vai Acrescentar muito ao reino Como não tenho mais tempo De sala de aula Então vou poder dar atendimento Que é uma área Que eu gosto também Auxiliar na aprendizagem Das crianças Enfim Tudo pra contribuir Porque a gente não pode parar Que nós temos que estar Sempre produzindo Eu sinto muita necessidade De me sentir produtiva Sabe? Então se passar um ano Eu não fiz nada Eu me sinto assim Inútil Sério mesmo Porque mesmo você realizando Fazendo A gente já fica Meu Deus Poderia ter feito mais Então preencher o tempo Se ocupar Com coisas realmente Que sejam interessantes E relevantes Que eu acho que O reino de Deus Tem tantas demandas Tantas coisas Que a gente pode fazer Então eu tenho sim Muita vontade De evangelizar mais Eu iniciei um projeto De receber na minha casa Mulheres que não conhecem Jesus Pra um café Porque eu amo essa coisa De bate-papo Então foi uma estratégia Que o Senhor me deu Incentivada pelo meu pastor Então sabe Coisas que eu posso fazer Porque o meu público São as mãezinhas Das amigas da minha filha Por exemplo As caixas de mercado Qualquer pessoa Eu consigo falar Tu viu? Uma foto que você juntou As mães Então é um projeto Assim É coisa simples Mas que a gente Precisa realizar Fazer mais Pra ganhar Pra Jesus Aleluia Pra gente Mas pra Deus Tem um valor aí Eu acho importante Que a Paty está falando Porque o que arde No coração do Senhor São vidas Isso aí E isso tem que arder E isso tem que arder No nosso coração Então que em 2018 Nós venhamos a ganhar Muitas almas Pra Jesus Porque Joyce A gente é muito Boa planejar Coisas que Todo mundo vê O holofote Quero muito Estar nas boas novas Sempre Mais Isso Isso E no dia a dia E na rua Eu consegui melhorar Meu devocional Por exemplo Muito legal Então consegui estar Assim realizar Com afim E ali eu sei Que esse foi um projeto Que Deus se agradou Se alimenta Pra poder dar Se alimenta Pra poder E aí a partir da hora Que a gente se capacita Impressionante Como é exatamente Nesse local Que Deus chama a gente Pra um desafio novo Não é não? Quando a gente acha Que está convencido A ficar boa Aí Deus chama Aí tu fala Não Deus Pera aí Ainda não Vai que eu estou contigo É ali mesmo Bem Eu desafiei as duas No início do bloco Agora eu quero ver Se vocês duas também Então Preparam A Mel já sei Que é da onda A Mel gostou da bagunça Vamos lá meninas Porque ele vive Posso crer no amanhã? Olha aí Bom né Pra profetizar Pro ano novo Puxa o tom Que eu divido Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Glória a Deus Glória a Deus Pergunta um pouquinho Pergunta um pouquinho Mais polêmica Olha só O que você faria No próximo ano Que não fez nesse? Uau A polêmica Vem logo pá Pra mim Eu sempre comecei aqui Eu falei Agora eu vou fazer diferente Vamos por ali Certo gente O que eu faria diferente? É o que você faria No próximo ano Que não fez nesse? Ah que não fez Então O que eu não fiz? Senhor É que no finalzinho Foi uma virada Na minha vida Então muita coisa Que eu não estava fazendo Eu iniciei Até nós falamos De atividade física Tanto cuidar do corpo Da alma E do espírito Essas coisas A gente sempre quer Melhorar Vai aí meninas O que vocês já fizeram? Eu acho que me organizaria melhor Porque Essa questão da gente estar É Essa questão da gente Adorar ao Senhor Ter os ministérios Vai aqui Vai ali Nossa casa Nossa família Eu estudo de manhã Faço seminário Betel Então assim Eu me vejo num dia Tão corrido Que as vezes eu falo Gente Deixei Me organizar melhor Entendeu? Eu acho que a gente precisa Assim Pedir ao Senhor Deus Põe ordem no meu dia Não deixa eu fazer Do meu jeito Da minha forma Porque eu vou acabar Triste Pra baixo Mas põe ordem no meu dia Dirije os meus passos Sabe? Então acho que isso é muito importante Pra gente dar aquela alegria Poxa Que dia próspero Que dia bom Consegui fazer tanta coisa Isso Isso Eu fico nessa linha de raciocínio também Eu acho que a gente precisa Vocês estão em sintonia As duas aí Direta Eu gostei Gostei da pista Que a Joyce Deixou pra mim Combinada Adorei A gente se comprometer mais Em concluir o objetivo Isso é ótimo E não só estabelecer Mas concluir Partir pra ação Não ficar só no plano Mas agir Nessa questão de botar mais Tudo em ordem Eu também me sinto assim Muito ocupada Tarefada Ó Senhor 2018 Mas eu gosto disso Isso não vai mudar Não Mulher é difícil Não muda A gente tem muitas demandas Não tem como Muita coisa Mas eu gosto Dani Sabe o que? Quando a gente Mesmo com esse monte de coisas A gente consegue encaixar coisas ainda pra fazer Eu acho que a gente sempre pode Isso é um fenômeno Gente Não, a mulher é algo a ser estudado mesmo Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo A mulher ela tem isso E se tiver essa organização E se não levar as coisas como fardo Se entender como missão Gente, se torna um prazer Eu falo isso muito pras mulheres E outra coisa O Espírito Santo às vezes Põe coisas que a gente não tinha E é melhor obedecer ele De repente ele fala Faz isso Você vai ter que visitar a tua pessoa Você vai ter que ligar pra fulano O Espírito Santo às vezes Põe uma E eu prefiro obedecer a ele E eu prefiro dizer que ele faz isso Pra gente ficar dependente Que a pessoa se vê tão sencita Ele fala Ai senhor, tá bom, eu me rendo Ou pra gente lembrar que ele existe Porque a gente se acha tão autossuficiente Que a gente acha que pode Dependente Tudo bem, senhor, eu me rendo Sentindo Realmente eu não posso fazer nada E aí Priscila? Ai, eu vou fazer muitas coisas que eu não fiz Esse ano que passou Amamentar Atividade física Voltar Voltar aos poucos Aquilo que eu tive que Que dar uma Uma freada Uma parada Mas eu acho que a mulher Sempre vai ter essa crise De tentar equilibrar tudo Mas eu penso Que o que a gente não pode perder Que eu quero melhorar ainda mais É meu tempo de comunhão com Deus Meu tempo a sós com Deus Porque quando a gente tem isso As outras coisas vão se equilibrando Você se torna uma mulher mais sábia Você tem mais paciência E as coisas vão se ajeitando Então eu acho que eu quero melhorar isso Ler mais a palavra Ler mais livros Muito bom E tudo né Meninas Em poucas e rápidas palavras Eu sei que é difícil O que a gente deseja Para as mulheres que estão assistindo a gente em casa Eu desejo que cada uma delas Possam ser E saber que são uma potência Nas mãos de Deus Você mais Deus Você pode No nome de Jesus Ser usada tremendamente Nessa geração E no teu primeiro ministério Que é a tua casa Legal Então valoriza a tua casa Deus vai te abençoar ali Teu primeiro ministério Amém Vai Dani Realizações Concretizações Não somente os objetivos Ou as promessas Que às vezes parece que nunca vão se cumprir Mas você viver a concretização De todos os sonhos de Deus Para a sua vida E de todos os objetivos Que você estabeleceu Claro Segundo a vontade do Senhor Priscila Eu espero que cada mulher se conheça Conheça a identidade dela em Jesus Para que você não viva a sombra De um modelo De um estereótipo Mas que você viva Aquilo que Deus tem para você Porque Deus tem algo especial para você Para realizar em você E através de você Algo único Então que você nesse ano Descubra a sua identidade em Jesus Em Deus Que você seja essa mulher única Todos os dias Amém Vim com essa palavra no meu coração Eu sei o pensamento Que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Em outras versões Para te dar um bom futuro É o desejo do meu coração Não temos que andar ansiosos Com o que vamos comer Ou o que vestir Se o Senhor Cuida dos passarinhos Os livros do campo Ele cuidará também De você Eu nunca vi um justo Desamparado Então confia no Senhor Confia nas promessas dele Que você vai se surpreender Com esse ano de 2018 Em nome de Jesus Receba tudo Que a gente liberou Aí para você E agora no último bloco Eu desafiei duplas Agora eu quero ver Se vocês quatro funcionam juntos Vamos ficar em pé Que a gente vai se despedir Vocês cantando E eu olhando Porque eu não sei cantar Vamos embora Aqui para a frente A gente não se esconder Atrás dessa mesinha E vamos cantar Dar tchau para todo mundo Que está em casa Vai Senhor Senhor tu és bom Tua misericórdia É para sempre Todo mundo Senhor tu és bom Tua misericórdia É para sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Eu te adorarei Por tudo que és Deus é bom Deus é bom Senhor tu és bom Vamos lá Senhor tu és bom Tua misericórdia É para sempre Senhor tu és bom Tua misericórdia É para sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Tua misericórdia Te adorareiro